O amor me pegou Eu me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no dom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou Não descanso enquanto não pegar A bela criatura Saindo à noite a procurar No batidão do meu coração, na pista escura Se deramou e me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no dom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que o sonho influi? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Essa criatura Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Tem que pegar, tem que pegar Essa criatura Tem que pegar, tem que pegar O amor me pegou Não descanso enquanto não pegar Aquela criatura Saindo à noite a procurar O batidão do meu coração, na pista escura Se deramou e me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no dom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que isso influi? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Essa criatura Tem que pegar, tem que pegar Tem que pegar, tem que pegar Tem que pegar, tem que pegar Tem que pegar Essa criatura Tem que pegar, tem que pegar O amor me pegou Que bonitinho? Ah! 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 Ah!